Boa tarde a todos, estamos em direto do Paddle Sport Club. Estamos a assistir à meia-final de M1, que vai opor o Gonçalo Pacheco e o Diogo, com o Peu e o Virgílio Eduardo. Espero que gostem. Obrigado. 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 Se�ibt anos, vamos buscar. É importante? arma ou irá dar um oitio? Be Dannas com ele,攀amos em,agnos. Não vem proigo com오çá. Obrigado. 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 Estranho... O que é isso? O que é isso? O que é isso? Neste momento o resultado está em 5-2, ganha o Pedro Araújo e o Virgílio Eduardo. O que é isso? 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 Neste momento o resultado está em 5-4 e continua a ganhar o papel Araújo e o Virgílio Eduardo. Neste momento o resultado está em 5 minutos. 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 O chaturso está muito amplo, acho que é o chaturso. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. Obrigado. Para bater. Não, mas assim, papá. Já. Não faz assim. Já. Que problema. É. Não faz. Não faz. Não faz o precarista. Não faz o precarista. Não faz. Às vezes, não faz o precarista. Não faz tudo isso. Não faz o precarista. É. 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 Foi a menina direção. A CIDADE NOVA 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 O resultado no segundo seto está em 4-1. Vence o Pedro Araújo e o Júlio Duarte, que já tinha vencido o primeiro set, 6-4, desculpem. Vence o Pedro Araújo e o Júlio Duarte. 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 Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?